Nicolás diz que pretende se encontrar com Pedro. O rapaz avisa que no dia seguinte procurarão o tal Pedro na mecânica. Ernesto diz ao seu advogado que buscará Nicolás. Vila-Lobos pede que ele espere Pedro depor. Nisso, o advogado recebe uma ligação. Ele informa que Pedro não é mais suspeito de ter sequestrado Nicolás. Você se precipitou ao declarar que Pedro foi o culpado, diz Vila-Lobos. Furioso, Ernesto diz, não se lembra do que aconteceu no aeroporto? Quando tentaram sequestrar meu filho? Nelson e Esther saem para procurar por Nicolás. O delegado dá uma cópia a Ernesto do alerta de desaparecimento de Nicolás. Pedro chega ali e começa a discutir com Ernesto. Você é um estúpido, como pode pensar que eu roubaria Nicolás? Por sua culpa, meu filho está desaparecido. Ernesto enfrenta dizendo que não é filho dele. E isso não aconteceria se ele não tivesse se metido com Helena. Os dois partem um para cima do outro. Entretanto, conseguem apartar a briga. Gina diz a Augusto que é uma idiotice procurar o menino no meio da noite. Não somos iguais a você. Não fazemos as coisas apenas por interesse em algo, diz Augusto e sai. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Te Dou a Vida. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. No meio da noite, todos ajudam e colam as fotos de Nicolás nas paredes da cidade. Irene liga para Ernesto e pergunta como ele perdeu Nicolás. Furioso, Ernesto responde. A culpa é toda sua por ficar me perturbando com suas ligações em excesso. Irene diz que mesmo ele estando desesperado, não pode culpá-la. Ernesto chora, dizendo para si mesmo que jamais se perdoará caso aconteça algo com o garoto. Irene diz que irá para a casa dele e o vilão grita que não quer que ela vá. Andrea entra no quarto de Irene desesperada. A talarica pede que a mãe fique calma. Abreu diz a Mônica que Ernesto declarou no depoimento que estava distraído. Com isso, abriram um processo de negligência para tirar a guarda de Nicolás dele. Eduardo e Pedro continuam tentando pensar para onde Nicolás foi. Helena continua chorando, suplicando para Deus que encontrem seu filho. Nicolás sente muito frio. Aparentemente, ele está com febre. Todos fazem uma força-tarefa para procurarem Nicolás. Carlos liga para Gina e convida ela para ir ao aniversário de sua irmã. Gina diz que não poderá sair, pois está cuidando de Maria. Carmen confessa ao diretor que Rita começou a briga com Helena e vive atormentando todas as presas através do medo. Várias presas decidem declarar contra Rita. O rapaz mais velho do grupo dos meninos, moradores de rua, começa a procurar informações sobre a oficina de Nelson. Ernesto passa de carro. O menino oferece doces para ele e quando vai perguntar se ele sabe onde fica a oficina Nelson Turbina, o mau caráter fecha o vidro na cara do rapaz e arranca com o carro. Helena é retirada da solitária. Nicolás está com muita febre. As crianças conseguem um remédio. Abreu diz a Helena que todos estão procurando Nicolás. O descuido de Ernesto fará ele perder a guarda do menino. O rapaz mais velho do grupo de moradores de rua chega e avisa que já conseguiu o endereço da oficina de Nelson. Gina reclama com Augusto por estar sempre com Rosa. Até parece que ela é sua esposa. Augusto diz que Gina deve estar louca por só falar em baboseiras. Gina diz estar farta do lugar e sai. Pedro recebe uma ligação. O senhor informa que viu o garoto com uma menina moradora de rua que sempre está perambulando a vizinhança. Vi ele saindo de uma construção abandonada com outras crianças. Creio que moram ali. Pedro dirige até o endereço informado pelo senhor. Ernesto vê um dos cartazes colados no poste com o telefone de Pedro. Nisso a empregada avisa que ele recebeu uma intimação, o acusando de negligência infantil. Pedro vai até o local que Nicolás estava e não o encontra. Eduardo Hubbles recebe o resultado do teste de DNA. Fica provado que Ernesto não é filho de Isabel. Agora precisamos provar que ele é Miguel Fernandes. Já se passaram dois dias desde que Nicolás desapareceu. Ernesto torce para que não tenha acontecido nada com seu filho. Gabriela e Samuel chegam ao prédio e Pedro avisa que Nicolás não está ali. Gabriela diz que foi uma pegadinha a ligação. Pedro diz não acreditar nisso, pois a pessoa parecia sincera, já que disse que viu Nicolás com outros garotos. Nisso ligam, é Horácio. Ele avisa que Ernesto não é filho de Isabel. Gina pega um vestido preto e diz que é perfeito. Pedro diz que tentarão provar que o Miguel roubou a identidade de Ernesto. Helena conseguirá anular o casamento e não terá mais nenhum direito sobre Nicolás. Gabriela diz, quero ver a cara da Irene quando souber que seu amante é o impostor. Pedro fica chocado ao saber que a talarica é amante de Ernesto. Agora entendo o motivo dela me chamar várias vezes para tentar me fazer ficar com Helena. Gabriela e Samuel ficam no prédio e Pedro vai procurar por Nicolás. Carlos diz a Gina que ela está muito bonita e que a maternidade fez muito bem para ela. Gina diz não aguentar mais a filha e sai com o novo ficante. Doutor Ramírez diz a Eduardo que com a prova de DNA conseguirá denunciar Ernesto. Ele acrescenta que Isabel não poderá depor, pois ainda não está bem mentalmente. Horácio e Abreu chegam ali. Eduardo diz que por enquanto Helena ficará presa, até resolverem tudo. Rodolfo Abreu pede a Eduardo que permita que eles falem ao juiz sobre a investigação de falsidade ideológica. Eduardo diz que no momento isso só alertaria o impostor e ele poderia fugir. Abreu continua. Pediremos ao juiz que haja condiscrição. Se mostramos a ele que Ernesto está envolvido em um crime maior, ele verá o caso de Helena com outros olhos. Eduardo, mesmo relutante, acaba aceitando. Vila Lobos diz a Ernesto acreditar que o juiz não dará muita atenção com a denúncia de Helena contra ele, por negligência infantil. Tentar roubar Nicolas tirou toda a credibilidade dela, diz o advogado. Ernesto diz que perdeu Nicolas por descuido. Isso me culpa. Vila Lobos pede que ele mude esse discurso. Ernesto diz que declarou isso para a polícia. O advogado manda ele dizer perante o juiz que estava alterado e não sabia o que falava. Gina chega à festa e as mulheres comentam com ela sobre a filha que ela teve. Uma das mulheres diz que a criança ainda é muito nova para Gina deixá-la só. Depois, as mulheres fofocam por Gina estar ali com Carlos e ser uma mulher casada. As crianças de rua chegam à oficina com Nicolas e perguntam se Pedro trabalha ali. O senhor chama Pedro, entretanto Nicolas diz que aquele não é Pedro. Os meninos estão claramente na oficina errada. Nicolas diz que a oficina de Nelson é maior que aquela. As mulheres continuam comentando que Gina acabou de ter o bebê e já está se esfregando em Carlos. Gina percebe que as mulheres estão falando dela e Carlos pede que ela não dê importância. Os dois saem da festa. Augusto diz a Rosa que ainda não tem nenhuma notícia de Nicolas. Rosa pergunta por Gina. Augusto diz, que mulherzinha mais complicada? Não sei como fui apaixonado por ela. Ela brigou comigo por achar que eu usei o pretexto de procurar Nicolas apenas para estar com você. Rosa pergunta o motivo dela falar isso. Augusto responde que foi porque ele disse que Gina não lhe interessava mais como mulher. Rosa diz, ela sabe que Samuel é o amor da minha vida. Augusto fica um pouco cabisbaixo ao ouvir isso. Nicolas diz estar cansado. Ele está muito ofegante e se senta. O rapaz mais velho pergunta a um policial se ele sabe onde fica a oficina de Nelson. O oficial responde que não. Mostra a foto de Nicolas e pergunta se ele viu o garoto. O rapaz mente, respondendo que não. Ele avisa todos para fugirem, pois a polícia está atrás de Nicolas. Samuel pergunta a Rosa o motivo dela dizer a Irene que apenas estava passando um tempo com ele por diversão. Gabriela responde que teve que mentir para a irmã, para a talarica acreditar que Helena não estava apaixonada por Pedro. Eu nunca imaginei que você fosse ouvir. Me desculpa se eu te ofendi. Você é muito importante para mim. Me perdoa? Samuel responde que a perdoa e completa. Para mim, você também é uma pessoa muito importante. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!